O tema de hoje é como a gente fala os nomes dos dias e dos meses em francês, porque é um assunto básico da comunicação, né? A gente só consegue se comunicar tranquilamente no dia a dia, em diversas situações, em francês, opa, vocês nem estão me vendo aqui direito, pronto, agora sim. Quando a gente consegue falar sobre o cotidiano, sobre os dias, etc. Então hoje a gente vai fazer esse treino, e aí não tem compartilhamento de tela, eu não quero que vocês se distraiam, o que eu quero é que vocês repitam tudo comigo. Então vamos fazer o seguinte, se você tá pronto pra repetir tudo, põe aqui repeteco, repeteco, que aí você vai ser o meu papagaio do dia. Por que que é tão importante a gente repetir, né? Vocês querem, estão aqui porque querem dominar a língua francesa. Se vocês querem aprender esses sons, vocês precisam começar a fazer os sons, não basta vocês assistirem a Elisa falando, assistirem os posts da Elisa, etc., os vídeos e tal, mas não repetirem. Então já tô vendo aqui que a Lima, a Sandra, a Lenilce, a Cristina, a Cleusa, a galera aqui, todo mundo tá pronto para o repeteco. Nosso repeteco do dia vai ser pra vocês dominarem os nomes dos dias, os nomes dos meses e ainda vai de bônus hoje na aula, como eu falo uma data em francês. Não vou escrever, vou escrever alguma coisa ou outra aqui nos comentários mesmo, só quando for super necessário, mas eu quero que vocês dominem isso comigo, essa parada aqui. Onivar. Onivar, pra quem não sabe, significa vamos lá. Tá tendo Vitória no YouTube, eu não joguei o link hoje, me atrapalhei aqui, mas já tô no YouTube conectada ao vivo também. Então, Vitória, se quiser, entra por lá, só que eu não vou escrever na tela, tá bom? Onivar. Então, eu vou falar, vamos fazer assim, primeiro, pra gente aquecer os motores, eu vou cantar uma música de criança, não sei se vocês conhecem, mas é com essa música que quase 100% das crianças francófonas, ou seja, das crianças que falam francês, aprendem a falar os dias da semana. Eu mesma aprendi assim, vocês sabem que eu sou franco-brasileira, e eu aprendi com essa musiquinha que é inesquecível pra todas as crianças que falam francês. Então, como funciona? Eu vou cantar uma vez, depois a gente vai aprender os dias da semana, e depois a gente faz de novo o repeteco dessa música pra vocês aprenderem também. Felipe Oliveira que tá pedindo o link do Telegram, eu vou colocar depois de novo no meu stories, tá bom? Mas vamos lá, segura aí a onda e vamos embora na aula de hoje. A música é a seguinte. Lândi-matin, le roi, l'empereur e le petit prince Sont venu chez moi pour me serrer la pince E aí, continuou? Mardi-matin, le roi, l'empereur e le petit prince Sont venu chez moi pour me serrer la pince E aí, novamente, a mesma música que somos de um dia da semana. Mercredi-matin, le roi, l'empereur e le petit prince Sont venu chez moi pour me serrer la pince Como j'étais parti Titi, le petit prince a dit-di-di-di Puisque c'est ainsi, nous reviendrons Jeudi, jeudi-matin, le roi, l'empereur e le petit prince Sont venu chez moi pour me serrer la pince Como j'étais parti Titi, le petit prince a dit-di-di Puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi Vendredi-matin, le roi... Eu não me bosse pas lá. E aí, depois eu... Vendredi, samedi, dimanche Então, seguinte, depois eu canto ela de novo Mas agora eu quero que vocês repitam os dias da semana comigo E pra isso, a gente vai começar com Landi, Landi, Landi Já escrevo pra vocês Landi, que significa segunda-feira Em português, a gente tem essa lógica aqui maluca, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira A gente conta pelas feiras Que a gente nem lembra, né? Que existem Mas em quase todas as outras línguas Anglo-saxônicas Inglês, alemão, etc E latinas Como italiano, espanhol, etc A gente usa uma mesma lógica Que é uma lógica ligada aos nomes dos planetas Você sabia disso? Manda aqui se você sabia, sabia Ou se você não sabia, manda um não sabia Pra você me contar isso aí E eu acho isso muito legal Merci, Luiz, que amice Olha só, Leandro Cara, de tanto assistir essa musiquinha no vídeo que você mostrou Eu decorei ela E que agora não sai da minha cabeça Ótimo, Leandro Então você não tem desculpa pra não saber os dias da semana Às vezes isso nos ajuda muito Então, ó, vou falar E vocês repetem, tá? E eu vou deixar escrito aqui, ó, primeiro Ih, vou ter que escrever Gente, vou fazer o seguinte Vou escrever todas Porque principalmente no Instagram Demora muito pra eu escrever Então eu já vou escrever Deixar todas as escritas na ordem que a gente vai trabalhar E aí eu vou deixar fixo esse comentário No YouTube eu vou mandando um a um Porque no YouTube eu não sei Pelo menos deixar fixo o comentário Se alguém souber e quiser me ensinar É assim que eu Eu sempre agradeço a vocês Quando vocês me ensinam coisas que eu não sabia também Afinal de contas, né Uma vez uma pessoa me falou uma coisa muito legal Falou O aprendizado é um Ah, não foi uma pessoa qualquer Foi uma aluna Lembrei disso Ela me mandou Recentemente Quando ela começou o curso Ela me mandou uma mensagem falando disso Como a importância do aprendizado ser uma troca E eu acredito totalmente nisso aí Ó, gente Marquei aqui Peraí, deixa eu fixar Pronto Pra você que tá aqui no Instagram Acompanha aqui, ó Aqui Aqui, tá vendo? Consegui apontar Aqui tem os dias da semana em francês Então vem comigo E agora vocês vai ser um por um, tá bom? Então, o primeiro dia da semana Começando por segunda-feira É Landi Landi Repetei Ai gente, eu escrevi domingo Maluca Dimanche Depois, quando eu chegar no domingo Eu mando Dimanche É Mandei, mas depois eu escrevo de novo, tá? Então, vamos lá Landi Aqui eu não vou falar Lundi Lundi A gente ainda vai fazer uma aula sobre os sons nasais do francês Mas vocês precisam lembrar que o N eu não vou falar o U Eu vou fazer um som anasalado Que é assim, ó Lã 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 Parece lã Lã Mas Lã Com a boca um pouco mais fechada Lã Todo mundo tá me acompanhando? Então seria Landi 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 Fácil esse, né? Fala sério Manda aí Fá Cinho Ou Difícil Se você achou difícil Pra poder ter uma noção aqui Se alguém tá achando difícil Fazer o Landi Landi Então na nossa musiquinha Enquanto vocês não me respondem Eu vou contando aqui da musiquinha pra vocês A musiquinha temos alguns personagens Então seria Landi Matin Matin Significa de manhã Landi Matin Le roi L'empereur Le petit prince Três personagens O rei O imperador E o príncipezinho Se eu traduzisse em português seria assim Segunda de manhã O rei O imperador E o príncipezinho Vieram na minha casa Pour me serrer la pince O son venu chez moi Pour me serrer la pince Então vieram em casa Pra me dar um aperto de mão Serrer la pince Por isso que eu fiz assim na hora que eu cantei Dar um aperto de mão Pour me serrer la pince Aí depois Como je te parti Titi Como eu tinha ido embora Ele só repete a última sílaba Como je te parti Titi Le petit prince O pequeno príncipe O príncipezinho Disse 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 Não dá em português Já que é assim Nós voltaremos Na terça E aí ele vai cantando isso E todos os dias Eu não tava lá E aí eles sempre voltam No dia seguinte No dia seguinte No dia seguinte Como vocês me falaram Que foi facílimo Vamos ao próximo O próximo É terça-feira E aí terça-feira eu falo Mardi 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 Tô dando uma exagerada Nessa arranhada Na minha garganta Pra vocês fazerem isso Junto comigo Mardi Faz aí um gesto Meio estranho Pra você lembrar Que tem um R aí no meio E pra você não comer esse R Porque muita gente Acaba sem querer Cortando o R E aí fica assim Mardi Mardi É outra coisa em francês Mardi significa Me disse Então você tem que fazer Mardi 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 Fala aí Facinho ou difícil Pra gente continuar Então Aqui vocês já conseguem Cantar a nossa musiquinha Aí seria Mardi Matin Le roi L'empreu E no petit prince E aí continua Enfim A música D'accord Por favor Escreva a frase Do aperto de mão Eu já escrevo Sara Vou escrever a musiquinha Aqui pra vocês Já já Beleza Vocês estão achando facinho Então vamos Subir de nível Todo mundo tá pronto Pra subir de nível Eu queria poder ouvir vocês Aí eu ouviria assim Ué Prontos Então Vambora Pra próxima E aí a próxima É a mais difícil Os meus alunos Costumam dizer Que esse é o mais difícil De todos Porque tem dois R's Como que a gente faz Dois R's Arranhados Com outras consoantes Juntas Num monte de sílaba Bom Eu vou falar Primeira vez normal Segunda vez Sílaba por sílaba E eu quero que Quando eu falar Sílaba por sílaba Vocês me repitam Comigo E depois A gente vai falar Normal novamente Então a palavra é Mercredi Esqueci de pôr aqui No Youtube Gente Deixa eu pôr aqui A gente já viu Lundi Mardi E aí agora Mercredi Vou falar sílaba por sílaba E você vai falar Junto comigo Merc Fazendo esse símbolo Assim Esse signo Pra você lembrar Merc Merc Temos dois sons de R E provavelmente O que você acha Mais difícil de fazer E aí você vai me falar Se é isso mesmo É o que vem Depois da letra C Então as pessoas Às vezes acabam Tirando esse som Do segundo R E falam assim Mercredi 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 Quem aqui fala assim Me conta aí S'il vous plait Quero saber se alguém Falava desse jeito Ou alguém tem dificuldade De falar esse R E não tem problema nenhum Que vocês tenham dificuldade Mas é uma ótima oportunidade Pra gente melhorar isso Mercredi Quarta-feira Mercredi Olha lá Lenilce já falou Que tem dificuldade Hélia também Então gente Como que vocês vão treinar isso Vocês vão falar Sílaba por sílaba Mais pausado E fica assim Mercredi 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 Quero realmente Que você separe O C do R até Você vai falar assim Merc Aqui eu fiz só o Merc 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 Di Merc R Di Por que que a gente vai fazer isso? Porque isso é uma forma Da gente acostumar A nossa laringe A nossa garganta Todo o nosso aparelho fonotivo Aí criando A habilidade De fazer esses sons Porque eu tô falando De criar uma habilidade Vocês que falam Só português Ou português Inglês Não tem o hábito De fazer R Arranhado Desse jeito Eu tô falando De vocês Porque eu aprendi Desde criancinha Desde bebê Que nem o Theo Que tá aprendendo também Então pra mim É uma coisa Absolutamente Normal Mas Para um francês Ih, eu acho que o Theo caiu Para um francês Não seria normal Fazer o som R Assim Então eles teriam que aprender A fazer essa sonoridade Enquanto vocês precisam aprender A falar Então ó Dá um sorrisinho Finge que você tá feliz De fazer E fala Mercredi Mercredi É, vocês estão ouvindo o Theo Deixa eu fechar a porta Ele tá com o Paulo Tá tudo bem Deixa eu só Vou mostrar aqui Je suis de retour Estou de volta Mercredi Bom Mesmo que tenha sido Talvez um pouquinho difícil De fazer esse som do R Deu pra vocês pegarem A técnica A metodologia Pra vocês conseguirem melhorar Essa sonoridade Ou seja Falar sílaba por sílaba E separar A consoante Que é difícil Da outra consoante Que é difícil Então Se é difícil fazer Que é C E o R depois Eu quero que vocês separem A princípio Esses sons E que você domine Fazê-los com Um respiro No meio Até que aos poucos Vocês conseguem ir acelerando Então Mercredi 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 Tá Vocês reparam Olha só Lundi Mardi Mercredi Todos os nomes de dias Mandar Je Di Je Di Je Di Tá Je Di Esse Je A primeira sílaba Som fechado Je Je E a segunda sílaba Feliz Je Di E aí Esse é facinho Ou difícil Esqueci de perguntar Se o outro era Mas depois eu pergunto Esse aqui tá facinho Ou tá difícil Manda aí Pra eu saber O que é que você tá achando Então Vou repetir o que a gente tem até aqui Temos Lundi Mardi Mercredi Je Di Agora vai o outro Que vocês encasquetam Que é o Vendredi 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 Aqui a gente tem um só R Mas o que acontece Opa, deixa eu tirar aqui Porque tá tocando tem que todo O que acontece aqui No Vendredi É o D com R A dificuldade seria essa Então Gente Sempre que vocês têm uma dificuldade De pronúncia Vocês precisam entender Por que Que a dificuldade existe É por isso que é importante Vocês começarem a perceber O que acontece Dentro da boca de vocês Quando eu falo Vendredi Vendredi O D com R Eles soam em lugares opostos Na língua Pra fazer o D Eu preciso bater A língua aqui em cima D E pra fazer o R Eu arranho aqui no meio da garganta Então eu tenho que fazer Uma ginástica aí Com a minha boca De passar De um som Na ponta da língua Pra um som na garganta E essa que é a dificuldade Com o Vendredi É diferente Do Mercredi A questão do Mercredi É que são Três sons aqui na garganta O que também pode causar Uma dificuldade pra vocês Me conta aqui Fala assim Tô te seguindo Se você tá realmente Me seguindo Ou manda uma carinha feliz Se você tá se sentindo perdido Não tá entendendo o que eu tô falando Manda uma carinha triste aí Ou chorando Ou desesperado Ou bravo Alguma coisa negativa Pra eu saber que você se perdeu Na minha explicação Então Os dois mais difíceis Tem gente já mandando Tô te seguindo Carinha feliz Maravilha Então por enquanto Tô vendo que todo mundo tá me seguindo Se você não tiver Pode mandar E mesmo você que tá assistindo a gravação Importantíssimo eu saber Que você que tá assistindo a gravação Tá me acompanhando Ou não tá me acompanhando Então manda aqui E eu queria saber Por enquanto Entre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Quero saber Entre esses cinco Qual é O que você achou Mais difícil de falar Escreve aqui Nos comentários Ecreve nos comentários E vamos trabalhar Esse aí Leandro Moreira O R sai legal Mas o E De Vendredi Às vezes sai com Som de E Ah Porque não posso Falar o E Eu leio o E Mas eu não falo Porque ele tá acompanhado De um N Então eu tenho que imaginar Leandro Que eu estou com uma batata quente Dentro da minha boca Pra quem não sabe Do que eu tô falando Isso é uma coisa Que eu repito bastante Mas se você tá dando Seus primeiros passos Aqui nas lives Do Ave Aqueles A Talvez você nunca tenha Me ouvido falar Disso E Mercredi Né Não desculpa Era o Vendredi Vendredi E N Tem um som Que eu chamo De batata Batata quente Então vamos lá Hum Eu vou fazer uma Sacanagem aqui Ó Ganhei Isso aqui Da minha mãe Que veio da França Recentemente Ce sont des boules de Noël É uma especialidade Francesa E eu vou fazer Vocês passarem vontade Vou abrir o pacote Antes da hora Porque isso aqui É só pro Natal Mas eu sou gulosa E eu quero ilustrar Pra vocês Ó Vai derreter Eu vou ter que comer Mas presta atenção Imagina que isso aqui Ce petit chocolat Delicieux Esse chocolatinho delicioso É uma batata quente Hum E o que acontece Eu sou muito gulosa Enfiei a batata quente Inteira na minha boca Só que ela tava Pelando Isso vai acontecer Daqui a um segundo Você já vai entender Então na hora Que eu colocar na minha boca Eu não quero queimar O céu da boca Tá Leandro E eu não quero queimar O céu da boca Eu vou Sabe quando você tá Com uma coisa quente Não pode cuspir E aí você separa Como ó Vamos imaginar Que aqui ela tá Dentro da minha boca Ao invés de eu deixar assim E queimar o céu da boca também Eu vou fazer assim ó Hum Né Essa Abre aí essa boca Faz isso Faz isso Como se tivesse uma coisa Muito quente na boca Uma azeitona pelando Uma Nem sei se azeitona Tem como queimar né Mas uma batata quente Uma Qualquer coisa Que você não possa cuspir Mas que tá quente Pra caramba Então Você vai abrir esse espaço Ó Vou agora me exibir Com a minha Bule de Noël Eu vou fazer isso Então finge que ela é quente Vou fazer Ó Olha só a boca Aqui Fazendo vocês passarem vontade Ó Essa boca que eu abro Essa embocadura É a boca que eu tenho que fazer Pra fazer o som Ó Ó É uma delícia É bem estranho Porque é chocolate em volta E é açúcar dentro Parece bizarro Mas é muito bom Bom Então vamos lá Vamos voltar Então Essa embocadura aqui Que eu vou fazer É ela que vai me fazer Não falar o E Porque eu não vou fazer assim Ó É Ou Eu vou fazer É imediato Tá Batata quente Deu pra entender? Vendredi 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 Espero que vocês tenham me acompanhado aqui E aí Os últimos dois são bico Porque eu coloquei domingo aqui Mas não é domingo hein galera A Elisa tá toda maluca É samedi Samedi que significa Sábado Samedi Samedi E aí se eu falar rápido Eu tiro sim Dércio O E de mercredi Mercredi eu não tiro tanto Mas samedi eu tiro Tipo eu não falo samedi Mas eu falo samedi Samedi Vendredi Vendredi É com o R O fato é que eu não pronuncio tanto o E Eu vou pronunciar o R E puxar o som do R Tá O Dércio tá perguntando Em relação a Os franceses quando tem um E no meio da palavra Eles meio que fazem esse E Desaparecer se ele não tem acento Então fica mercredi Mercredi Mas eu não puxo muito o E E Mas aí no samedi Eu faço ele desaparecer total Samedi Samedi E aí o último Dimanche Dimanche Batata quente Vocês não querem passar Inveja de novo Ciumes e inveja Em francês A gente fala Je suis gelu É a mesma palavra Então Batata quente de novo Então vocês vão fazer assim Dimanche Dimanche Bom Bom Vimos aqui os dias da semana Deixa eu repetir uma vez Vocês vão repetir comigo Lundi 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 Mardi Mercredi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Samedi Batata quente Batata quente Janvier 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 Olha só gente Escreve com um R no final Mas eu não pronuncio Janvier 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 Um som vibrado na garganta Fevrier Deixa eu pôr aqui pra vocês Fevrier 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 Depois temos Mas Exceção da exceção Vou falar esse S aí Então meu Anota aí no seu caderno Com um S gigante Verde Bonitão Bonitão esse S Pra você lembrar de pronunciar Fevrier Mars Mars O próximo Avril Avril Mais uma vez Eu faço V Que é no lábio E R aqui no meio Pode ser que você ache difícil Avril É como se eu fosse indo Daqui pra trás Avril Engoli Avril Esse L até ajuda a gente A fazer esse som O próximo Avril Avril Me Esse é o mais fácil Me 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 O próximo É Fevrier A gente escreve assim Fe Fevrier Mandei aí pra você Sabrina Então o próximo Então o próximo Jui 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 Sabe o Yeah 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 Em inglês É quase isso Só que um pouquinho mais fechado Jui 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 É como se fosse Jui Jui E tem esse U francês Antes Depois temos esse que é bem diferente Out Tem um monte de letra Mas eu vou pronunciar Out Out Já vou escrever aqui no Instagram também Tá Out Depois a gente começa a sequência final Pra terminar o ano Então os últimos três Ou é quatro Septembro Tá repetindo aí comigo Gente Repeteco na veia Septembro Octobre Novembro Dezembro Vamos mais uma vez Todos os meses do ano Deixa eu antes Pegar vocês no colo aqui Vou pegar vocês Na minha mão E vou escrever todos os meses Em francês aqui No Instagram Pra vocês D'acord Ó Estão me mandando Coraçõezinhos De petit coeur Merci Fevrier Peraí galera Paciência Paciência aqui Paciência porque Não dá pra escrever rápido aqui Avril Março Avril Mê 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 João Juillet Out Uma vez me falaram que Eu dava tontura Quando eu pegava assim Mas é que hoje eu vim Sem o meu suporte Eu tô na casa da minha mãe Sem o meu suporte De celular Septembro E como eu me comprometi com vocês Eu estou aqui Comprometida Você também tá comprometido Com o seu projeto De falar francês Se você não começar Comprometido Isso gente Não tem jeito Não adianta vocês Esperarem o ano virar E achar que as coisas Vão virar E vão acontecer Se você não começar A mudar as coisas Imediatamente Olha só Mandei aqui pra vocês Todos os meses do ano Em francês Não rolou o meu Ué Ué Detaché-lo com a mão terra Agora vai Não tô conseguindo Fixar esse comentário aí Sei lá o que que aconteceu Bom Vai ficar assim mesmo Mas dá uma olhada Que eu mandei aí escrito Tá Estou sofrendo Mas tentando Ananinha Onivar Onivar Vamos nessa Sem sofrimento Oui Sim Leandro Então gente Vamos lá Olha só Desde o último post Do seu insta Que legal Elia Isso é muito importante Quem não sabe Do que a Elia tá falando A Elia falou assim Comecei a escrever Todas as suas aulas Desde o último post Do seu insta Corre no meu instagram Pra ver lá Porque tem dicas De como Melhorar muito Os seus estudos Porque não basta Você só ficar Tendo contato Com a língua Mas não Ativando O seu Conhecimento Então dá uma olhada lá D'acord S Lamar S L Marca Minha mãe mora em Lima Mas aqui eu tô Na casa dela No Brasil Tá cá Bom vamos lá Pra gente terminar Pra todo mundo ir curtir o sábado Vou repetir os dias da semana Vou repetir os meses E vou ensinar uma última coisinha Antes que o Paulo entre aqui E me dê uma bronca Porque eu tô dando aula Em pleno sábado à tarde Mas vamos lá Então Ó Dias da semana Repita comigo Não vou falar o r lá no final desses dois Agora eu vou falar o s Março Avril Engole Avril Mé Juin Juillet Oud Oud Septembre Três sílabas Septembre Octobre Octobre Ah Juan Curtiu sábado e domingo Estudando francês Super A gente fica um tonto E aí pra gente terminar Tem uma coisa aqui Importante É Sim Renata Aqui eu vou falar esse P Porque ele tá antes de um T E não é no final da palavra Ao final da palavra Eu não pronuncio No caso por exemplo Champs-Élysées Eu não vou falar Champs-Élysées Vou falar Champs-Élysées Mas em Septembre Eu tenho que pronunciar Agora Última coisa que eu quero falar pra vocês É que quando eu falo uma data em francês Por exemplo Aujourd'hui On est Le Quatorze Avril Avril Tô louca Quatorze de dezembro Le quatorze Dezembro Então o que a gente tem que fazer Sempre que vocês forem falar uma data Vocês vão usar o artigo masculino Le Le E aí a gente fala Nós somos Ou é estranho Tipo Ah hoje é dia tal A gente fala On est On est Deixa eu pôr aqui On est On est Esse aqui ó Nós somos Tá A gente é É estranho On est Le Le E aí você vai falar O número A gente vai fazer uma aula sobre números E pode falar a segunda também On est le mardi Quatorze Juillet 1985 Então a gente vai ter que fazer o seguinte Pra conseguir falar perfeitamente as datas Uma próxima aula será sobre os números em francês Se você quer dominar os números em francês C'est parti Venez avec moi Agora O bebê me chama Ejivet Lembrando vocês de uma coisa Que tem muita gente me escrevendo E eu não vou deixar passar Pra Se você tiver aqui Se tiver me escrito sobre isso E ainda não tiver conseguido te responder Sim Na segunda-feira A gente abre as matrículas Pra O curso completo de francês online É Vecrisar Pra aqueles Que já estão determinados Em fazer Do ano De 2020 Um ano Diferente Então se você é uma dessas pessoas Se você não tá esperando A vida te levar E começar o ano E ver o que vai acontecer Mas Você vai fazer desse Ano de 2020 Um ano Fuerosmente diferente O ano definitivo do francês Participe Me manda um direct Me manda uma mensagem E participe Da nossa nova turma Última turma do ano É claro D'accord Então Ana Lacorte Escreve como fala Data Exemplo On est le 14 Espera aí Deixa eu pôr samedi Samedi 14 Decembre Pois aí É a data pra vocês E aí Fiquem ligados aí Nos meus stories Que eu vou cantar a musiquinha E eu deixo lá pra vocês Leandro Super Gros bisous A très bientôt Até breve D'accord A tout le monde E Olha só Os meus alunos Fofos demais Leandro Turma 9 Ana Ninha Turma 8 Natália O curso online é demais É sensacional Un gros bisou A vous Et à très bientôt Luiz Eu te respondo aqui Eu tô recebendo muita mensagem Por isso eu demorei D'accord Super Super Un gros bisou Et à très bientôt Tchau Tchau Bom samedi Ah Uma última coisa Amanhã tem mais Quero ver vocês amanhã 11 horas da manhã Porque eu vou estar conectada Então quero vocês lá também Tchau Bisou Ah querem aqui também On est le samedi 14 décembre On est le samedi 14 décembre Bisous 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 Tchau 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 Obrigado.